Eu acho que Jesus se deu a dizer não Nem de ter o poder De querer E o ver do ar Tudo depende do nosso Deus A gente diz a glória de Deus Não esqueça de se tornar Em tudo o que nós queremos fazer Em nossa vida Tudo o que nós temos ganho Até aqui É o melhor que a glória de Deus Se eu sou da faculdade Não porque eu sou inteligente Não porque eu resisto Se eu terminar com o que eu pego Não porque eu posso Você não pode coisa nenhuma É pela misericórdia de Deus E se Deus não quiser Se Deus não quiser Se você continuar Se é precioso Se você continuar A se banquorear Dizer que eu sou todo Do meu nariz Talvez agora você não chegue Se você Até esquecer Das misericórdia de Deus Talvez amanhã Você não possa mais enxergar Como um antinê Como um invejo Ver Pessoas idosas Compreendendo centenas Há cento e cinco anos Como hoje em dia Nós jovens Moramos na própria idade Vinte anos Vinte anos Moramos em umas coisas bobas Porque nos distanciamos De Deus Porque nós confiamos Com a nossa bolsa Com o nosso intelecto Nós esquecemos que Deus É um dono de nos servidos Que nós somos Uma propriedade exclusiva Desse Deus Como nós nos assinamos Não se ousir Na presença Desse Deus Se você Quer participar Em muitas E muitos Corpos De agradecimento Aqui Não se distancie Desse Deus Não se afligire Para as misericordas De Deus Porque esse É o fato De não sermos consumidos Esse é o último motivo Meus amados E essas misericordas Meus amados Não têm de si Não importa Como amado Quando você tem pecado Quando você Talvez Você Tem que se preocupar Mas o que Está acontecendo comigo Talvez É o meu pecado As misericordas De Deus Não têm de fim Isso significa Que nós temos Que permanecer No pecado Mas isso Só nos dá A oportunidade De nós Voltarmos Na presença De Deus E reconhecer Que Ele Andou a dor Da nossa vida Que Ele Tem cuidado De nós Que as suas misericordas Não têm fim Esse foi Uma das esperanças Que o profeta Jeremias Havia Passado Aos seus Contemporâneos E no versículo Vinte E três Não passou Cada manhã Grande É a tua Fidelidade A gente Já foi A de Deus Meus amados Cada dia Que parta Ele é Se renova Como se renova Quando nós Reconhecemos Quem nós somos Quando nós Nos aplicamos Na alma De Deus Quando nós Percebemos Que nós Precisamos Desse Deus E essas Misericórias Hão de se Renovar A cada Aliás Porque Elas Não têm Fim E quando Eu Acordo De manhã O dedo Graças a Deus Mas O dia De vida A ele Toda honra Toda honra Toda honra Toda honra Toda honra Enquanto Nesse momento Estou no leito De escritar Mas Estou aqui Vou pisar A terra De novo Vou ouvir O cantar Dos passareiros Ou vou ver Pessoas Caminhando Tudo isso Meus amados É a decisão Que Deus Que se renova A cada manhã Em nossas vidas E que A sua Fidelidade Não tem Fim Grande É a tua Fidelidade A Bíblia diz Mesmo Que nós Nos tornamos Infieis Porém Nosso Deus Ele É Fiel Quantas Vezes Que nós Temos sido Infieis A nosso Deus Quantas Vezes Que eu Deus Me abençoou Para Deus Não teve Um problema Deus Se Senhor Me abençoar A resolver Essa situação Eu Pomeço Que eu Vou fazer Parte Nessa Corrente De oração Eu vou Me pontificar A ser Uma talaia Uma talaia De estar De estar Na brecha Intercedendo A favor De muitas vidas A favor Da minha Igreja A favor Do meu Pai A favor Da minha Família Mas o que Acontece Quando Deus Responde A resposta Pode ser Sim E pode Ser Não E eu Esqueço A minha Porência Já não Estou Sendo Fiel Estou Sendo Infiel Os Casados Sábios A Dupir Essa questão Da Fidelidade E quando Outra parte Quebra A aliança Que se torne Infiel Outra parte Também Importante Também Se torne Infiel Mas só Que o nosso Deus Não Venha Mesmo Que nós Nos tornemos Infiel Porém Nosso Deus É Fiel Dá-me É Videlidade De Deus O profeta Jeremias Sabia Diz Que Deus É fiel Que Ele Não podia Mentir Que Ele Está atrás Da só Palavra Como dizia Jeremias Capítulo 1 No verso Que Ele Está atrás Da só Palavra Para poder Comprê-las E tudo Nos amados Tudo Que Deus Ponteu Na sua vida Ele Vai Comprê-la Porque Ele É fiel Porque A sua Fidelidade Dua Para Todo Sempre E eu Estou Vivendo Meus Amados A Fidelidade De Deus Na minha Vida Sabe Que você Tem Vivido A Fidelidade De Deus Na sua Vida Mesmo Sendo Infiel Deus Deus Tem Sendo Fiel Na minha Vida Amada Ele Tentou Testemunhar Em que Pela Pelo Louco Tempo Que Ele Abreu Ele Não Consigo Testemunhar Deixa Eu Dizer Uma Coisa Que Deus Fiel Na sua Vida Eu Sei O Que A Sendo Está Passando Melhor que Deus Não Não Se Distancie Desse Deus Porque Ele Pometeu Ele Vai Pometer A Sua Vida Ele É Deus Justo Amados Não Só Você Quer Deimar A Caralho De Nós Você Pense Pometer A Sua Vida O Que Deus Pometeu Para Você O Que Você Vivido Até Aqui Na Sua Vida Será Que Você E Eu Temos Confie A Deus Quantas Vezes Que Eu Pometi A Deus E Não Cumpri Não Fiz A Minha Parte Mas Deus Tem Cuidado A Sua Vida Que Deus Tem Cuidado Suas Filhos Que Deus Diz Cuidado Sua Vida O Meu Deus É Fiel A Sua Vibilidade Eu Amo Todo Senhor Se Você Quiser Escontentar A Vibilidade De Deus Seja Onenço Cumpra Mesmo Que Pequenos Detalhes Com E Cresce A Vibilidade Sinal Nos Presidente Deus A Fazer Com Essa De Deus Conveio Que Calemos A Nossa Boca Porque Uma Vez Que Você Fomenta Deus Você Tem Que Levar Além Essa Com Essa E Quando Você Não Com Você Cresce A Deus Você Que Tem Se Chamado Você É Um Homem De Oração Uma Mulher De Oração Eu Pouco O que Deus Está Pedindo Para Você Eu Nunca Vi Um Estão Tão Lindo Tão Lindo Fazer Parte De Uma Mulher De Oração Eu No No Meu País Passe A Passe Algum Poder De A Sessão Todas Sextas Feiras De Dia Do Dia De Dia Trinta E Um De Dizem Todas As Sextas Da Dois Começava A Ter Sessão Meus Alados As Nove Da Noite Até Seis Da Manhã E De Maio Eu Tenho Que Ir Na Esculpa E Não Sou Depois Eu Tenho Que Voltar No Sábado Na Igreja No Domingo Eu Tenho Que Na Igreja Das Seis Só Não Vou Estar Na Minha Casa Até Na Vinte Out Não Estou Dizendo Que Você Tem Que Ser Como Eu Pelo Amor De Deus Pelo Amor De Deus Porque A Idade É Ó Mas Se Nós Fomos Filiés De Pequenas Coisas Deus Vai Se Eu Tenho Carregado Que Está Passado Na Minha Vida Se Eu Confiei Em Ponto Deus Vai Me Confiar Pronto E De Fato Meus Amados Trazando Para Agora O Deus Que Eu Tenho Vivido A Fidelidade De Deus Muitas Vezes Eu Tenho Fiel A Meu Deus Mas Sou Sessão É Ser Como Deus Tem Sido Fiel Na Minha Vida E Você Sabe Isso Muito Bem Não Vai Se Desse Na Que Você Vai Vacelado E Amado Senhor Meu Amado Senhor Continua Fique Labortando Para Pagulhar Do Senhor Mesmo Que As Coisas Já Não São Mesmo Que As Coisas Poxem Do Seu Controle Amado Amado Você Não Poxa Para Deixar Uma Solução A Fundo Controle Mas Saibas Que Deus É Fiel Que Aquele Que Ponteu É Justo E Fiel Para Cumprir Mas Tudo Alguém É Isso É E No Versículo 24 Quase A Terminá-los A Bíblia Diz A Minha Moção Eu Senhor Diz A Minha Alma Portanto Estim A Meio 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 Amado A Sitação Que Judá Passou Eu Pude Divenciar Isso Em 92 No meu País Talvez Você Não tenha Não Está Entendendo A razão Que Levou Janinhas A Cigar Diz Ponte Que Ele Desejava Trazer O Dia Da Esperança Em 92 Lá E Agora Justamente Na Capital A Gente Viveu 30 Anos De Guerra Mas Na Capital Na Cidade Nunca Havia Guerra Mas Em 92 Nós Vivemos Guerra Na Capital E Eu Tanto Viver Isso Na Terra Eu Seu Guia Passar Fome Eu Seu Guia Faltar Água Para Viver Isso Não Quer Eu Sou Pobre Não Sou Pobre Essa Constância A Guerra Você Não Tem No Sato O Brasil Nunca Viveu Se A Minha Poe Minha Já Viveu Aqui No Brasil Então Lá Deus Que Não Haja Numa Guerra Até Quando Jesus Voltar É Uma Coisa Horrível Mas É Uma Coisa Horrível Você Vem Na Rua Mortos E Não Tem Ninguém Para Poder Acolher Aqueles Corpos Para Aqueles Solos Juntos